Música 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 Amém. Váhla, Mirhya, Gowidhya, Gopalya, Gowidhya, 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 Gowidhya. Para que vayas, para vayas, sai. Maravala, Iradesa, Iradesa, Dayana, Apulha, Dutala. Asa, La, Atayi, Hala, Gowidhya, Eyanapagala, Apayariya, Marima, Kota. Asa, Zanavai, Asa ni Githkiu konne kewai, Asa la ni Zodhiu konne kewai. Mara baab kaanwaan, Mara baab bijzal hata na, ane hansla ni Zodhiu konne kewai. Asa la ni Bicu konne kewai. Kharan ke be haga bhai na ta, aagura swa konna, ane aad guriya konna. Kharan kewai. Kharan kewai. Kharan kewai. Kharan kewai. Kharan kewai. Aarokadiya. Mylpa. Hazaropengkhida ata sa is. Imagina não é bap, não é ma, não é baiô, não é gata Ava a pincelha aí Baiô Dhanubhai, duch lhe vahat kone Dhanubhai, duch lhe vahat kone Mãe o mundo está bem, mas pai, não gostaria de comer, mas pai, não gostaria de comer, mas pai, não gostaria de comer e comer, mas você esqueça de comer, não gostaria de comer. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, e não grita-te com o meu pai. não dá-lá-lá-lá-lá-lá o 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